Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Enfim chegou Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Equipe Não Beleza Volume 1 Só preciso de você